Chegando aqui na casa onde nasceu o Zico, pra mim, o Deus do futebol e aqui o Edu, irmão Gente boa demais, a varandinha aí da bela casa Esse é o espaço do seu Antunes, que contava nossas histórias, meu pai né, e aqui nós aprendemos muito com ele Essa placa que você acabou de filmar aí, eu que mandei confeccionar quando eu vim morar aqui de volta né Depois que minha mãe faleceu e obviamente que é uma homenagem, porque o Zico dos irmãos, embora todos tenham sido criados aqui na infância O Zico foi o único a mais ser aqui, era uma propriedade do meu avô, que o Zico leva o nome dele, Arthur né, era o senhor Arthur Ferreira da Costa e Silva A família era Costa e Silva, minha mãe também era Costa e Silva e passou a ser Matilde da Silva Coimbra, por causa do seu Antunes Então, é um espaço muito especial né, e com uma rica história Verdade Isso aqui é coisa da minha mãe ainda, cara Você vê, porra, o casco de uva que deu ali é sacanado, olha só Essas estrelas aí simbolizam aqueles que passaram pela juventude e se tornaram profissionais de futebol Dou como exemplo o Mário, Mário Marques né, Luxemburgo, Wanderlei, Zé Mário O Uruca é o Paulo César Martins e os irmãos né, Nando, Edu, Zeca E a estrela maior que tá atrás do gol lá, ó Pra variar tá dentro do gol né É o que ele mais sabia fazer né É a marca registrada da família né É botar pra dentro Agora eu tô vendo lá tem uma... Literalmente eu tô falando, viu? É, é, aceita o duplo sentido também tá Que bacana aqui Eu vou tirar isso daqui porque isso vai deteriorar Espaço tunico aqui É, o tunico é o quarto né, dos seis, foi o quarto das cinco E ele faleceu há pouco tempo E ele é um grande operário da família E homenageamos ele com os passos Aqui é um lazer da gente né, churrasqueira E essa quadra, foi aonde vocês todos começaram a jogar? Não, não era da infância não Aqui a quadra é Geraldo Cleófas Ela foi inaugurada Não lembro o ano, mas foi No ano em que o Geraldo faleceu E o Zucco homenageou Essa quadra quando foi construída A gente já era bem adulto Tá Ali é uma pintura, é uma homenagem A família Aqui é um espaço cultural Não deixa de ser Não deixa de ser Se o Salazar soubesse Se o Salazar soubesse que ele só fazia Um momento maior, claro Exclusivo é o seu lado individual O seu perfeccionismo, sua técnica Enfim, Zico que gênero né É tipo esses jogadores que são eternizados como ETs né Então Zico pra mim é um negócio absurdo né Como ele é o rei do Maracanã É o que tem mais gols né De todos os jogadores que passaram todos os tempos Ele é o que tem E ó, gols acima né Do segundo, muitos gols acima do segundo E abriram um parênteses pra dizer Que a família né O Antunes, o Edu, o Zico e o Nando São os maiores artilheiros Do, tirar a nossa onda também né Do Maracanã né Não tem, não tem família que tenha mais gols né E, e do planeta Já tem uma pesquisa aí dizendo Que no mundo não tem família que tenha mais gols né Marcados Pô, que pra nós isso é um orgulho muito grande Hoje é um dia tão importante É uma emoção assim De arrepiar Quando eu entrei aqui nessa casa Eu me senti como se eu estivesse em Israel Pisando na Terra Santa E tá aqui com o Edu O nosso amigo Amilka Que me trouxe aqui E na sala de troféus aqui do Edu O irmão do Zico né Eu cresci As pessoas me perguntaram Qual é teu time? Eu falava Zico Nada rapaz O Edu era melhor do que o Zico O Edu jogava mais do que o Zico Então essa Hoje é um dia assim muito especial pra mim Eu tô tendo o prazer aqui de conhecer esse cara aqui Que eu já É que sejam bem-vindos aqui ao nosso lado Quando eu conheci o Edu Estamos aqui contando a história da rua Lucina Barbola Número 7 Estamos apenas no início Aqui é a sala de troféus da dona Matilde Hehehehe Hehehehe A sala de troféus da dona Matilde É que são mais palco O veto da dona Matilde Onde é o que o Flamengo É que é o melhor do que o Flamengo não pode mais, você tem o seu dono, mas eu assim, se o pessoal concordar, a gente tem como empadrar um projeto cultural de ser um centro de visitação, como o Flamengo recebe hoje o recurso do Estado, a gente tem como fazer isso também para que as pessoas possam visitar e conhecer onde nasceu, quando o seu irmão me falou que você nasceu naquele espaço ali perguntei, então isso não pode acabar, a gente precisa fazer esse sentimento dessas pessoas, não só a gente que é flamenguista mas o que você representa, o que você quer para o futebol e as pessoas assim, eu acho que da minha geração para trás, irmão é muito um fanatismo muito grande, e quando tu vai num lugar que a pessoa nasceu, cara, eu vi assim uma oportunidade enorme de estar vivendo nisso, e eles estão ali, está todo mundo locado, não, mas está todo do lado, do outro eu acho que aquilo ali não é mais teu, não é mais a tua família, fica diferente de todo mundo, cara é um negócio muito grande, para as pessoas poderem, e se o senhor me autorizar, eu posso ver o que pode ser feito o que que pode enquadrar, o que que pode enquadrar, para a gente colocar hoje, é um dia muito especial, eu estou tendo a oportunidade de poder estar tocando e da pessoa que eu considero o deus do futebol, eu sou flamengo por causa do zico na minha infância toda, as pessoas perguntavam ao meu time, eu falava, eu sou zico, eu sou zico eu não era flamengo, eu era você o meu irmão, para você ter a ideia, ele teve dois títulos, colocou o nome um de Bruno e o outro de Tiago, por sua causa são dois nomes especiais como a gente fica, então o Adão, meu irmão, vou mandar esse vídeo para ele um abraço Adão, tudo de bom, obrigado aí pela homenagem e a todas as pessoas aí, que te amam é um momento de emoção é um processo para você lá na tua caminhada Obrigado Tá bom? É de verdade mesmo, sincero com o produto Legenda por Sônia Ruberti